Música 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 Representando a nova música do Campão Emanuel Positivas Vibrações Positivas vibrações M$ 40,00 Vamos ter o gol Música Firmeza total Música Música É isso! Música 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 Foi um pilote, quero um bote na beira da escola Quando eu vim a pulecada não me assustei Parei, olhei, mencionei, já sei Se dentro da vida houve outra interesse Se a maioria prefere passar Com a mão pro alto eu não vou ficar, ficar, ficar Não quero vir Porra, venha sempre no mesmo lugar Porra, venha sempre no mesmo lugar Porra, venha sempre no mesmo lugar Lugar, 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 lugar Se dentro da vida houve outra interesse